Olá pessoal, vou apresentar para vocês a bomba submersa premium, a bomba Petflix. Essa aqui é exclusiva para você que tem sua criação de peixes, carpas, tilápias, elevado desempenho, ultra silenciosa, eficiência energética, bomba anfíbia, eixo cerâmico, robustez e força. Essa aqui é de 5.500 litros por hora. Está vendo? Tem ela de 5.500, 6.500, de 1.000 e aí vai. Você vê aqui o gráfico de elevação de cada bomba. Então, essa aqui é a caixinha dela e aqui está a bomba. Então, aqui é a saída de água e aqui é a entrada de água. Você pode tirar, remover essa parte aqui. Você remove essa parte e coloca aqui uma gradinha, se você quiser usá-la dentro do poço. Mas o que acompanha tem as pontas, de acordo com a mangueira que você tem aí, você vai usar, escolher a ponta que vai servir melhor na mangueira que você tem aí. Está vendo? Está vendo? Pode fazer uma cobertura em algum lugar. Vai colocar a mangueira aqui. A mangueira aqui, se eu não me engano, é 32 milímetros. Você vai colocar ela aqui e colocar essa ponta da mangueira dentro d'água. E aqui, outra mangueira que vai fazer o retorno para o seu poço de peixe. Entenderam? Eu vou usar assim. Vou colocar uma mangueira aqui, porque eu não quero colocar ela dentro d'água. Ela é muito pesada, deve pesar aí uns 2 quilos ou mais. Em média de uns 2 quilos. Aqui está o manual. Tem ela menorzinha, conforme eu mostrei ali. Tem ela a partir de 1000 watts. Essa é a BP55. 5.500 litros, 5 metros de elevação. Está vendo? Tem de acordo com a potência. Aqui para você ver direitinho. Essa bomba foi comprada no Mercado Livre. Custou R$ 450,00. Então, daqui a pouco, a gente vai fazer a ligação dela e vai fazer o teste. Eu comprei a Sarlobeta SB2000. Mas não dá nem para o cheiro, tá gente? Os peixes, tem peixe morrendo ali por falta de oxigênio. Então, se você tem bastante água aí no seu poço, não recomendo que você use a SB2000. E nem a SB275, porque ela é muito fraca. A não ser que você tenha uma caixa d'água aí com 1000 litros. No máximo 2000 litros. Aí sim ela vai valer. Mas se você tem acima disso, não recomendo. Então, essa é a bomba submersa Premium Petflix. E é isso aí. Está ligada a bomba de modo provisório. Mas vocês podem ver a vazão da água dessa bomba. Viram? Essa aqui realmente faz a diferença, tá gente? Não deixe os seus peixes ficarem sofrendo por falta de oxigênio. Coloque uma bomba compatível com a quantidade de água que você tem. Viram? Então, está aí. Está feita a instalação da bomba Petflix. Bomba submersa Premium. Então, é essa aqui. A bomba Petflix. Feita exclusivamente para poços de peixes. Tá bom? Olha aí. Uso e recomendo. Muito boa, tá gente? Vale a pena pagar um preço melhor. Por um produto muito melhor. Nada de USB 2000, USB 2700. O negócio é essa aqui. Petflix. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.